Nós mulheres já conquistamos muito, mas isso não quer dizer que a nossa luta está ganhando. Pensando nisso, Raul Marcelo criará a Secretaria das Mulheres e dos Direitos Humanos. Fortalecerá a rede de proteção às mulheres em situação de violência. Vai preparar a Guarda Municipal para aplicar a Lei Maria da Pena, com a gente e o que o Raul Marcelo vai governar. Legenda Adriana Zanotto